Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Um airdrop para acontecer aqui em 42 dias Pela conta do Excel, vai cair no dia 23 do 6 Mês que vem, dá uma olhadinha aí Mês que vem, então dá muito tempo da gente poder fazer essa competição O que acontece aqui? Ele está prometendo um prêmio de mil doleta Mil doleta para 220 ganhadores 3 NFTs mais mil doleta Quem está na jogada aí? Vamos dar uma olhada Vou até traduzir aqui para a gente poder dar uma lida mais bem-aventurada Archalotti está dando prêmios de 3 big gigui Acho que sim que eles falam, não sei Mas é o NFT deles e um prêmio de mil doleta Porque o Archalotti merece sua atenção Aí ele fala aqui que é um jogo Be to earn Jogue para ganhar Monte o seu monstro com peças NFTs Nova jogabilidade interativa Apoiado por novos protocolos NFTs Ativos de alto valor, jogabilidade e evolução Beleza, é um NFTs aí para você poder entrar nos jogos dele Recompensas, mano Grande prêmios Primeiro lugar, parte de um monstro Segundo lugar, parte de um monstro Terceiro lugar, parte de um monstro Então eu acredito que vai ser dividido aqueles mil doletas Colocando-se entre o quarto ou o vigésimo quarto lugar Você estará concorrendo a compartilhar 500 doletas Entre um total de 20 usuários É óbvio, 24 menos 4 é 20 É 200 DGEM a serem escolhidos aleatoriamente Divididos igualmente em um pote de 500 Então praticamente vai ser um sorteio Vai ter a competição aqui, né Do primeiro, segundo, terceiro lugar Do quarto até o vigésimo quarto lugar Vai concorrer a 500 doleta E abaixo desse valor aí Vai ser distribuído 500 dólares aí Para 200 pessoas, certo? Então a gente pega aqui ó 500 Divide por 200 A gente vai ter 2 dólares e 50 Para as 200 posições Depois do vigésimo quarto aí É... A gente tem que entrar aqui É um airdrop do Glenn Então a gente vai começar a fazer aqui ó Primeiro seguindo os camaradas no Twitter Eu acho que eu já estou logado Não sei, mano Parece que eu não estou logado aqui Pelo que está mostrando Então vamos seguir primeiro Já estou seguindo Já vai... Fica a dica do Glenn Já faz todos esses cadastros aqui ó Porque tem airdrop Que é tudo automático Entendeu? É só você clicar no botão deles Ele já faz tudo pra vocês Tem outro que é mais limitado Que esse aqui Porque aí vai no plano Que o cara assinou no Glenn Né? Mas é só continuar Ele valida A gente vai no Discord Ativa o Discord Eu não sei se eu estou logado no Discord Nesse computador aqui Vamos ver Espero que sim E não estou logado Vou só dar uma pausa aqui Pra gente poder logar Então eu já me loguei nele Participe Bem-vindo Vamos abrir de novo o Discord Tá? Só pra seguir o processo aqui Pra gente poder ver Se você está interessado aí Me ajudar Dá um like nesse canal Se inscreve Vamos fazer Isso virar uma Missão diária Pra todo mundo Beleza? Então está carregando o Discord Aqui ó Deixa terminar de carregar Ele vai abrir aí O servidor deles Está aqui Siga para receber Então vou clicar em seguir Selecionar aqui ó Selecionar eu Aqui Pronto Segui Tá feito Entendi Já era Estou seguindo os caras Vou apertar continuar aqui Próxima etapa aqui São três etapas de Twitter Eu espero muito Que eles paguem em TRX Porque pagar em ETH É tristeza demais Né? Então ó Vai pedir pra gente Retwittar Essa mensagem Deixa ela carregar Tá carregando Vamos lá Só mais um pouquinho E retwittou Pronto Normalmente o que eu faço? Fica a dica pra vocês Eu dou um curtir Tudo que eu passo no Twitter Porque aí eu sei que eu já passei Pela imagem Certo? Aí é cada um Né mano? Então ó Vamos lá Twitter Mais um Twitter pra retwittar Deixa ele gerar aqui Ó Deu um errinho Tá dando um erro Mas eu acho que é minha internet Porque eu tenho a internet da NET Claro Embaté O lixo brasileiro Beleza? Então Vamos aí ó Só Esperar aparecer o retwitter Parece um jogo bem animado Por esse vídeo aqui deles Então ó Já retwittei Vou apertar continuar Nossa Eu tô viajando Em algumas palavras hoje Essa ali vai tá até Moscando No céu da boca Ó Vamos lá Eu vou retwittar esse Tá acabando esse airdrop É só tô preenchendo aqui Mais pra vocês Acompanhar o vídeo aí E prestar atenção Caso dê algum erro De atividade Alguma coisa do tipo Você já mata no vídeo Aqui comigo Tá? Praticamente o que é da Glam Mano Não sai errado É só fazer isso aqui E torcer pra gente ser Um dos ganhadores Ó Seu endereço de rede Ethereum Aí eu posso pegar O meu endereço da Metamask Porque é o que eu uso Vamos lá Colocando a nossa senha Um, dois, três, quatro, cinco, seis Cadastrando aqui Tá entrando Mais um minutinho Ah, tá na rede Polygon Rodrigo Não interessa Isso aqui, ó É só a interpretação Da rede que ele tá Tá? Posso pegar qualquer uma aqui Que é sempre a mesma carteira Aqui em cima Então o que me interessa É a carteira Copiei Colei Falta só o TRX A gente vai no TRX Se você estiver fazendo Pelo celular Mano Usa Trust Wallet Trust Wallet Já vai tá lá A sua Ethereum E o seu TRX Na mesma Parte, né? Vamos dizer assim Então, ó Vou pegar aqui Copiei Vou salvar E aí ele liberou Algumas coisinhas a mais Aqui, ó Clique Pra uma entrada diária Cliquei Então se eu entrar todo dia Eu ganho uma pontuação também Por dia Indique amigos e ganhe Ah, ele vai me gerar um link Aqui pela Glim Eu posso vir aqui no Bitly Por que que eu tô vindo no Bitly? Só pra vocês entenderem É um encurtador É um encurtador Mas eu consigo acompanhar A questão de interesse Que as pessoas têm, ó Tá vendo? As pessoas têm interesse muito baixo Nas minhas divulgações Infelizmente, né? Tá aí, mano Eu sempre divulgo Coisas importantes E boas Que a grande maioria das vezes Retornam Um retorno Um retorno Financeiro Retornável, né? Então tá aí Vou pegar aqui, ó Só o nomezinho Pra eu saber do que se trata Vou colocar aqui na Glim E salvei, ó Apareceu o nome aqui Tudo bonitinho Quando alguém começar A clicar nesse Airdrop Pra querer participar Eu vou saber Mais ou menos O nível de pessoas Que estão vindo aqui Beleza? Aí eu vou poder entender Qual o interesse Qual o não interesse Tudo do gênero Bônus para completar Todas as tarefas 50 pontos aqui Vamos clicar Vamos ver Veio pro inscrito de novo Não sei, mano Só cliquei aqui Gerou Só que ele liberou esse Acabou o airdrop Não tem mais o que falar É isso Gostaram? Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Manda primeiro Seu link de referência Manda eles entrarem No seu link de referência Aí eles vão ter dúvidas Fala, mano Dá uma olhada no vídeo Aí pra ajudar O Airdrops QB O Rodrigo Beleza? Aquele abraço E fui Valeu Tchau Tchau